Para você do signo de escorpião, fase um pouco turbulenta nessa primeira quinzena do mês de julho. Talvez você não esteja administrando bem seus gastos, portanto tenha mais consciência dos gastos excessivos e evite empréstimos. Se quiser a ajuda da cromoterapia, a cor que vai te estimular para sair dessa situação de adversidade é o índigo. Vai te trazer aspirações mentais, clareamento de ideias, forças intuitivas que vai te trazer maior equilíbrio para avançar rumo ao seu equilíbrio financeiro. Os números da sorte para você, número 11, número 19, número 25, número 32, número 45 e número 51. Boa sorte!